Welcome a mais um nem me viu se me viu me confundiu e hoje como sempre muito especial por isso que é importante mandar para o amigo mandar sempre divulgar o máximo possível e comentar nem me viu se me viu me confundiu e então essa frase que ele fala eu tenho eu carreguei para mim e ele era jovem quando ele falou é um corte de uma entrevista dele e eu pego para mim isso então mas aí agora a gente está com esse projeto novo tem essa questão da praça é nossa de ter entrado lá cara que vai isso foi muito bom quando era pequeno eu olhava para essa nossa irado para ser nossa isso tá fazendo parte da praça tá sentado com o Carlos Alberto que imagina né cara é realmente é é nostálgico é emocionante assim eu separo muito assim sabe eu sou muito quando tu vai para trabalhar eu eu separo muito essa coisa não deixo me levar pela emoção para não atrapalhar o profissional né então o Carlos Alberto beleza mas ele naquele momento ele tá sendo meu colega de trabalho onde eu preciso entregar para ele o meu melhor e onde ele vai me erguer para para eu entregar o meu melhor termina com a livre aí começa a cair as fichas depois por exemplo vocês não sabem ainda mas nessa quarta agora que passou eu gravei com Silvio Santos cara não fiz o programa fiz o programa o pontinhos eu tô fazendo todo domingo com a Patrícia Abravanel que é do quadro é e aí a gente e nesse nessa nessa quarta o programa foi com Silvio não ia se aposentar por agora cara ele é cara ele quando ele quiser ele vai e é bem isso e é simplesmente assim ó de amanhã eles estavam eles estavam vendo que ele acordou que ele foi no Jaça para arrumar o cabelo e aí a galera meu a possibilidade dele vir aqui para o SBT então tu foi sem saber não é então foi e chega lá quando vê cara tá no camarim entra a Patrícia Abravanel que ela é uma pessoa fabulosa cara que tem mina é mesmo nossa senhora uma generosidade nossa ela é das nossas generosa tanto que ela foi no camarim para nos preparar gente ele tem 91 anos ele tem as maninhas deles aham ele tem as maninhas deles então não levem nada para o pessoal porque ele é direto e reto ele fala então ela nos preparou assim não beleza então tá e foi demais cara e aquela coisa chegou a bola o dono do campo deixa o cara de tudo cara que praticamente inventou essa total cara o entretenimento essa coisa do 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 improviso ele é inteligentíssimo ele tem uma frase que eu acho fabulosa que ele fala do sobre o mal e o bem né que ele falou que não vi não existe na história o mal vencer isso é uma coisa real mano pensa em alguém alguma coisa que o que o mal venceu qualquer situação a tal situação o mal venceu não velho ele a pessoa que faz o mal ela nunca termina bem nunca ela pode até terminar bem financeiramente mas ela tá com quem ela queria ela tá com as pessoas que ela ama as pessoas que ela gostaria que tivesse com ela ou só as pessoas do seu interesse então ele fala que o mal o dia que o mal vencer o bem ele não acha mais o sentido de viver ele não acha mais o sentido da vida porque enquanto o advogado do mal é o demônio o diabo Deus vai ser sempre o juiz da verdade então ele essa frase que ele fala eu tenho eu carreguei para mim assim ele era jovem quando ele falou é um corte de uma entrevista dele e eu pego para mim isso então às vezes a gente é muito atingido cara pela questão da infelicidade as pessoas eu sempre comento que gente infeliz não suporta gente feliz né mano tu pode estar passando dificuldade tem grana doente não vai incomodar ninguém mas esteja feliz para ver quantas pessoas vai incomodar quantas pessoas vão se né que são as pessoas que não fazem por ela né tu tá bem as pessoas queriam de repente tá contigo queriam tá mais contigo não vão conseguir não estão então então eu tenho que atrapalhar de alguma forma e as pessoas vão na maldade elas vão no que te machuca só que aquela coisa né mano quando tu quando tu sabe quem tu é que tu representa sempre na modéstia e na agradecer eu tenho para mim muito que o universo potencializa o que tu agradece ele potencializa o que tu vibra não que tu pede aí eu quero isso eu quero isso tá mas o que que tu tá vibrando aí eu quero mais paz eu quero tá mas tu tem um monte de angústia tu tem um monte de perdão para pedir aí cara então como é que tu quer então universo tá vendo a tua vibração então ele vai te te potencializando isso então só que quando tu sabe reconhece o que tu é que tu representa mano então é só respirar fundo e deixa acontecer porque a verdade sempre vem eu sempre digo quando for falar de mim seja bem ou seja mal sempre vai a fundo porque as pessoas elas compartilham manchetes não a história chega lá agora alguém verdum agride um senhor não sei o que galera já vai compartilhar sem ver se é real isso é verdade a galera vai compartilhar esse bato viu aqui eu já sabia que aí eu sei que ele merecia não e a galera vai compartilhar manchete é poucos cara que vão lá atrás eu admite o cara já vazou isso não é são poucos que vão atrás não deixa eu ver se realmente aconteceu isso então eu sempre comento isso que vai falar de mim é pesquisar ou de mim qualquer coisa velho vai atrás da minha história mas vai atrás da história de quem está fazendo aquilo acontecer porque daí a resposta já tá ali às vezes a vítima é quem tá sendo acusado e não né então porque tu sempre vai incomodar então é isso que eu tenho para mim hoje assim poder viver com paz com tranquilidade e aí e aí e aí e aí e aí e aí